A paz seja com você, meu querido, eu sou o evangelista Renato Moreira e você é sempre bem-vindo no meu canal. Querido, a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração é um confronto que Deus tem confrontado eu todos os dias, a todo momento, que vai confrontar você também. Está escrito, meu querido, lá em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. E aí o escritor vai me dizer que há tempo de nascer, que há tempo de morrer, que há tempo de plantar e que há tempo de arrancar o que se plantou. Só que aí o escritor, meu querido, ele vai me dizer para mim e para você que há tempo de nós plantarmos o amor, nós plantarmos a alegria, plantarmos o bem, para nós, no outro dia, colher tudo aquilo que nós plantou de bom. O amor, o amor, para nós colher aquilo que Deus preparou para mim e para você. O futuro de nossa vida. Mas, o que é o tempo determinado debaixo dos céus? O tempo determinado debaixo dos céus, meu querido, é o tempo que nós temos que resgatar as almas perdidas porque Jesus Cristo, ele está quase voltando. É tempo de nós arrepender de nosso coração, dos nossos erros e pecados, pecados da carne que nos faz perder a nossa salvação. Tirar esse pecado que há dentro de nós, que nos destrói, que faz nós ficar tristes, que faz nós desanimar. É arrancar esse pecado dentro de nós, que nos oprime, que não deixa nós ir para a frente. É arrancar esse pecado dentro de nós, que nos está fazendo com que nós não enxergamos a felicidade. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para cada propósito debaixo dos céus. O tempo para você é agora. Agora correr, buscar a palavra do Senhor, buscar a palavra de Deus, orar sem cessar, estudar a palavra do Senhor na sua casa, onde quer que você estiver, no seu quarto, no seu trabalho, na rua. Porque, meu querido, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, meu amado. O Senhor me deu uma visão, esses dias atrás, que Ele dizia que eu estou à porta. que aqueles que não vierem de todo o teu coração, entregar a sua alma, se arrepender dos teus caminhos, Ele vai deixar para trás. Porque Jesus agora está te dando a chance de você ser transformado pela palavra de Deus. Ele está te dando a chance de você vir para o caminho dEle, vir para a graça dEle. Vim para a casa dEle. Deus agora está te dando a chance de você ser transformado. de você ser transformado em uma pessoa, meu querido, espiritualmente. Porque quando Jesus vier e buscar a sua igreja, você não vai ficar. Se você estiver preparado, se você estiver com seu corpo glorioso, cheio de bênção, protegendo, sem que haja pecado, você vai ir, meu querido. Deus vai te dar a grande vitória em sua vida. Deus vai trazer para você o refrigério da sua alma. Você vai ficar descansado no Senhor. Então, meu querido, ali em Eclesiastes, Ele falou, a todas, a, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. E tudo tem o seu propósito, meu querido. Deus, meu querido, dar tempo de você, meu querido, arrepender. Arrepender, meu querido, amar a sua família, perdoar o seu próximo, como a ti mesmo. Porque o que adianta o homem querer o mundo inteiro e perder a sua vida sem Jesus? vai parar no inferno. E se o homem não tiver Jesus no coração, estiver trancando o seu coração para não entrar a bondade, para não entrar a felicidade, a paz que necessita, é isso que vai acontecer. O homem, meu amado, ele é muito orgulhoso e tem que deixar o orgulho de lado. Fazer as coisas certas, andar no caminho certo, no caminho reto, o caminho da felicidade, o caminho da bondade, do amor. O que prevalece é o amor. Então é isso, meu querido. Hoje eu trouxe essa palavra para você. Tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo agora, meu querido, de você se entregar a sua vida para Jesus. E falar para ele, Senhor, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, mas ao terceiro dia, ressuscitou. E ele está aqui vivo por séculos dos séculos. Eu amei. Então, meu querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por tudo em nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, ó Pai querido, amado Espírito Santo de Deus. Deus querido, como evangelista, ó Pai amado, eu me redimo dos meus pecados, ó Pai. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, essa nação, abençoa esse planeta Terra, esse mundo. Abençoa, Pai, a cada ministério, a cada igreja, Senhor, ó Deus querido, a população. Abençoa, Senhor, esse jovem que está aí no mundo dos vícios. Ó Pai querido, abençoa, Pai, esta criança, abençoa, Pai, esta mulher, este homem, ó Pai. Abençoa, Senhor, ali os hospitais onde tem, ó Pai, ó Deus querido, os doentes, ó Pai, os enfermos. Coloca duas mãos maravilhosas, Pai, sobre a vida de cada um deles ali, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus querido, ali nas cadeias também, Pai, onde estão os presídios, ó Pai, aqueles presos. Ó Pai querido, que um dia eles venham a ser, ó Pai, resgatados, Pai, e retirados ali daquela prisão. Prisão que prende eles, prisão de pecados, prisão de muitas coisas, ó Pai. Então é o que eu te peço, Senhor, hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus, Pai. Cubra minha vida com o Teu sangue, Pai, com o Teu manto sagrado e retira de mim, Pai, toda ansiedade, todo mal, ó Deus querido, toda opressão, Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço, Senhor, seja comigo, Pai, onde quer que eu for, andar e pisar, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, Pai, a minha família, hoje e para todo o sempre, Pai. Que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor, ó Deus querido, e protegendo, livrando-me das sombras, ao Pai querido e de todo o mal. Pai, obrigado, Senhor, pelos meus amigos e repreende, Senhor, os meus inimigos, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Que as comportas do céu se abrem, Pai, e que os anjos do Senhor acampam-se em cada um de nós, ó Pai, para nos abençoar e nos proteger, Pai. Amém e graças a Deus.